Mãe adorada Que tem chorado tanto por mim Mas Deus me guia, oh mamãezinha Por favor não sofra tanto assim Não, não chore mais, santa querida Eu já tive tanta mágoa e dor Foi a minha escola, a própria vida E o mundo, o meu grande professor Há muitos anos que deixei ainda criança Ai, quanto chorou, pobre mãezinha Tenho aquela cena na lembrança Guardarei por toda vida minha O seu retratinho já apagado Não me canso nunca de olhar Choro ao ver seu rosto adorado E eu não pude nunca mais beijar Mas se eu choro É de saudade da senhora Pois em tudo mais sou bem feliz E ser vivo pelo mundo afora Foi porque Jesus assim ouvi Mas eu já não sou um andarilho Tenho um doce lar e uma mulher Aceite um abraço de seu filho Adeus até um dia, se Deus quiser Eu já não sou um doce lar e uma mulher Eu já não sou um doce lar e uma mulher